Bom dia, Maniacos Pro Corrida! Hoje eu tenho uma hora de treino, de rodagem, Z2, na Maciota, e está chovendo. E aí, quando está chovendo, é aquele dia. E aí, treinar ou não treinar? Como que eu faço pra treinar na chuva? Então eu recebo, às vezes, algumas perguntas. Marcel, você treina na chuva? Sim, é só pra correr na chuva, sim. Mas, obviamente, não qualquer chuva, né? Hoje está chovendo, está uma garoa, às vezes aperta um pouco. E uma das coisas que eu presto atenção é... Primeiro eu olho, né? Antes de sair, se não está muito rai, essas coisas, né? Aquela chuva com muitos raios. Eu tenho a cabeça grande, não dá pra gente ficar riscando virar para-raio, né? Mas se estiver chovendo de boa, assim, uma garoa, uma chuva até um pouquinho mais forte, não deixo de ir, não. As pessoas perguntam sobre tênis também. Então, um tênis específico pra chuva? Olha, eu acho que não existe um específico, né? Eu tento, nesses casos, escolher o tênis que tem menos pano, que não encharca. Eu estou correndo hoje, eu estou com o Corre 2, da Olímpicos. Ele tem aquele caberdal com material meio plástico, esse caberdal dele não encharca. Isso ajuda. Ele já é um tênis mais leve, então isso ajuda a correr na chuva. Se a chuva apertar, o tênis encharcar, molhar muito. Aí, pra ele não encharcar, não ficar muito pesado. Inclusive, a gente tem vídeo do tênis no canal. Se você quiser assistir, eu vou deixar aí no card. Escolher um tênis que também não esteja com o solado muito liso ajuda, né? E escolher o lugar que você vai treinar. Normalmente, quando chove, eu tento treinar aqui nessa pistinha. É uma pistinha reta. E aí, como tá chovendo, fica vazia. Não preciso ficar desviando de ninguém. Porque a pista fica mais escorregadia, né? A rua fica mais escorregadia. E mudanças bruscas de direção faz você ter o risco aí de escorregar. Eu mesmo já sofri um acidente assim no começo de 2020. Eu tava correndo na rua. E aí, um carro ameaçou jogar pra cima de mim assim. Eu me assustei. E essa mudança brusca de direção que eu fiz fez a escorregar. Aí, eu bati o joelho na guia. Tomei sete pontos, infeccionou. Deu um puta trabalho. Então, a gente aprende a lição aí. Treinar na chuva tem um fator psicológico interessante também. Além da questão da disciplina. Quando eu comecei a correr, eu lembro que tem épocas em algumas regiões do Brasil, Sudeste e assim, que às vezes a semana inteira chove. E aí, eu furava os treinos. Só também no meu começo de começar a correr. Nem fazia prova. E às vezes você perder uma semana de treino ali, aí dá uma desanimada, bate uma preguiça depois. É mais difícil voltar. Então, teve uma época que eu falei assim, vou treinar, faça a chuva ou faça sol. Eu tinha os dias certos lá pra treinar. Podia estar chovendo. O que fosse, eu ia treinar. Mas foi uma forma de eu impor um hábito na minha rotina. E comecei a entender a importância da disciplina. Pra evolução e tudo. E a questão psicológica é que assim, às vezes você está se treinando pra uma prova-alvo, e essa prova-alvo pode chover. Se estiver chovendo no dia da prova-alvo, eles vão falar assim pra você, vai pra casa, se amanhã sair só, a gente faz a prova amanhã. Não. Se estiver caindo o mundo, eu já corri provas caindo o mundo, a prova rola. Exceto se tiver questão de segurança, enchente. Mas normalmente prova com chuva rola normal. A partir do momento que você já está treinado a correr em dias chuvosos, isso não passa a ser um problema pra você psicologicamente. Você vai correr numa boa, sem ficar preocupado com isso. Então treinar na chuva é um fator psicológico também. Pelo menos pra mim. Não me sinto assim intimidado quando eu vou pra uma prova e tá chovendo. Terminando aqui o treino. Tá 1 e 1. 9 e 40. Frequência cardíaca média 133. Ritmo médio 6 e 31. Terminamos o treino. Agora parou de chover. Só a rua. Ainda tá molhada, tá tudo molhado, mas parou de chover. A ideia aqui era falar com vocês sobre que não tem problema correr na chuva. Obviamente com os devidos cuidados, né? Ah, Marcel, mas eu tenho possibilidade de treinar na esteira, tá? Eu gosto de treinar na esteira, pra mim não tem problema. Melhor, não tem essa. Não existe uma regra, né? Obrigação. Ah, não. Aí você tem que treinar na chuva. Não. Eu, particularmente, se não tá chovendo, como eu falei, muito forte, com raio eu até gosto de correr na chuva. Eu me sinto bem. Aí um dos cuidados é, que eu já tô treinando próximo aqui do apartamento, então termino de treinar, já vou tomar um banho, trocar de roupa, né? Tirar essa roupa que tá suada, botar uma roupa seca. Evitar, quando depois você treinar, treinar na chuva, ficar com a roupa molhada, às vezes, se tá num lugar frio. Essas coisas é bom. Quer cuidar da vovó. Fia da f***. Sabe? Toma friagem, não sei o quê. Pra imunidade não ter muito trabalho aí, você às vezes pegar um resfriado, alguma coisa do tipo. Mas de maneira geral, é até refrescante, assim. Em determinado momento do treino, é bem gostoso quando tá chovendo. Vocês aí treinam com chuva, não treinam com chuva, comenta aí. Se você tiver ainda mais alguma dúvida sobre treinar na chuva, que eu possa te responder com a experiência minha vivida, eu respondo aí pra vocês nos comentários. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, clica aí no Valeu, deixa o caixão pra nós e você curte o nosso conteúdo. Seja membro aí do canal, se torne um sócio da firma, a partir de R$ 1,99 mensal. Você ajuda muito a gente aqui, arcar com os custos aí, da produção de conteúdo. Isso tem nos ajudado bastante. A gente bateu aí, sem sócios da firma. Quero muito agradecer a todos vocês. Muito obrigado. E é isso aí. Fui.